O Comandante Lampião E eu cantei esse baião destemperado Como faz o meu soldado que não quer saber de guerra Meu peço conta mais do que peixeira Vem sabor de macaxeira e faz boeira levantar Rebola a bola, vaca a bomba e com a memória O meu baião pega na sola e faz tremer seu coração Chora em santuna, brinca povo, bate palma Vamos celebrar o Comandante Lampião A lua cheia apareceu E calcarota de caindo da ticum E eu cantei esse baião destemperado Como faz o meu soldado que não quer saber de guerra Meu peço conta mais do que peixeira Vem sabor de macaxeira e faz boeira levantar Rebola a bola A lua cheia apareceu E calcarota de caindo da ticum A lua cheia apareceu E calcarota de caindo da ticum